A Fórmula 1 confirmou oficialmente a mudança do GP da Espanha para as ruas da cidade de Madrid, capital espanhola, numa pista de rua. Com essa serão 9 de 24 pistas de rua, ou seja, 40% do calendário hoje é pista de rua. A partir de 2026 nós vamos ter o GP da Espanha em Madrid, só que o contrato da pista de Barcelona vai até 26, então em 26 nós vamos ter duas corridas na Espanha. Então provavelmente a corrida em Barcelona deve se chamar GP da Cataluña, lembrando que existe aquela guerra política ali, que a Cataluña se considera uma região independente. É praticamente uma região que está ali dentro da Espanha, mas não tem os mesmos hábitos, até língua própria. Então devemos ter o GP da Espanha em Madrid e o GP da Cataluña em Barcelona, que também trabalha sua renovação para anos subsequentes. Então já 26, duas provas na Espanha. Aqui são os contratos atuais de cada pista na Fórmula 1. Então assim, 26 está aqui, ou seja, Espanha, só que esse contrato é referente à pista de Barcelona. Então já no ano de 2026, como eu falei, tem duas corridas na Espanha. E para 2027 cabe como vai ser a renovação da pista de Barcelona com a Fórmula 1. Mas a tendência é que tenha duas corridas na Espanha sim, porque tem dois pilotos espanhóis no momento. Então acho que a pista de Barcelona vai conseguir renovar. Lembrando que nós tivemos duas corridas na Espanha, no ano passado muito distante, quando nós tínhamos o GP da Espanha na pista de Barcelona e o GP da Europa, que era realizado na pista de Valência, que também era uma pista de rua. Então os prazos estão aí, me dizem o que você acha de mais uma corrida de rua. E Fórmula 1, você já sabe, é aqui no Somos F1.